Título, Observações e Exemplos da Prática Analítica. A coleção de pequenas contribuições de que aqui apresentamos uma primeira parte exige algumas palavras e introdução. Os casos de doença que chegam à observação de um psicanalista são naturalmente de valor desigual no que se refere ao aumento de seus conhecimentos. Há aqueles em que tende a aplicar tudo o que sabe e dos quais nada aprende e outros que lhe mostram o que já conhece de uma maneira particularmente bem marcada e num isolamento excepcionalmente revelador, de modo que o psicanalista fica em dívida para com eles, não apenas pela confirmação, mas também pela ampliação de seus conhecimentos. Temos razões para supor que os processos psíquicos que desejamos estudar não são diferentes na primeira e na segunda espécie de casos, mas decidimos descrevê-los tal como ocorreram nos exemplos favoráveis e claros. De modo semelhante, a teoria da evolução pressupõe que no reino animal a segmentação do ovo se processa da mesma maneira, tanto nos casos em que um alto grau de pigmentação está presente, casos desfavoráveis, portanto, para a observação, como naqueles em que o objeto de estudo é transparente e pouco pigmentado, sendo por essa razão escolhidos para observação. Mas os numerosos exemplos que durante o dia de trabalho de um analista trazem-lhe uma confirmação do que já sabe, são na maioria perdidos de vista, pois reuni-los num todo quase sempre envolve longa demora. Há, portanto, uma certa vantagem em fornecer uma estrutura dentro da qual observações e exemplos desse tipo possam ser publicados e tornados conhecidos de modo geral, sem se esperar que sejam elaborados a partir de um ponto de vista mais generalizado. Sob o título que é aqui introduzido, será oferecido espaço para material dessa espécie. As comunicações serão tão concisas quanto possível. As diferentes contribuições não estão dispostas. Em qualquer ordem particular. Subtítulo 1. Sonhos com uma causa precipitante não identificada. Uma pessoa que dormia bem acordou certa manhã numa estação de veraneio no Tirol, sabendo que tiveram sonho de que o Papa morrera. Não pôde encontrar explicação para ele. Durante a manhã do mesmo dia, sua esposa lhe disse, abre aspas, ouviu o barulho terrível que os sinos fizeram esta manhã? Não tinha ouvido, mas evidentemente sonhar a respeito. A interpretação que seu sonho deu aos sinos foi a sua vingança dos piedosos tiroleses. Segundo os jornais, o Papa achava-se ligeiramente indisposto naquela ocasião. Subtítulo 2. Hora do dia em sonhos. Isso com muita frequência representa a idade da pessoa que sonha em algum período específico de sua infância. Em certos sonhos, 5 e 1 quarto da manhã significavam a idade de 5 anos e 3 meses, o que era significativo, visto ser a idade do sonhador na ocasião do nascimento de seu irmão mais moço. Muitos exemplos semelhantes. Subtítulo 3. A representação de idades nos sonhos. Uma mulher sonhou que estava caminhando com duas garotinhas que tinham uma diferença de idade de 15 meses. Foi incapaz de lembrar-se de qualquer família, de suas relações, que tivesse duas filhas nessa situação. Ocorreu-lhe que ambas as crianças representavam ela própria e que o sonho estava lembrando-lhe que os dois acontecimentos traumáticos de sua infância achavam-se separados um do outro por 15 meses, 3,5 e 4 e 3 quartos anos de idade. Subtítulo 4. Posição ao despertar de um sonho. Uma mulher sonhou que estava deitada de costas e apertando as solas dos pés contra os de outra mulher. Pela análise, parecia possível que ela estivesse pensando em cenas de travessuras que substituíram a lembrança de uma observação de relações sexuais. Quando acordou, reparou que, pelo contrário, estivera deitada sobre o estômago, com os braços cruzados, imitando assim a posição de um homem dando um abraço. Subtítulo 9. Dois quartos e um quarto. Ele teve um sonho em que viu dois quartos familiares que haviam sido transformados num só. Nada de concreto. O sonho dizia respeito aos órgãos genitais femininos e o ânus que, em criança, ele havia considerado como uma só região, o fundo de acordo com a teoria da cloaca infantil, enquanto agora sabia existirem duas cavidades e orifícios separados, uma representação invertida. Subtítulo 10. Sobretudo como símbolo. Em sonhos femininos, um sobretudo mantel em alemão é indiscutivelmente o símbolo de um homem. A assunância linguística pode, talvez, desempenhar algum papel. Subtítulo 13. Pés, sapatos, vergonhosos. Após vários dias de resistência, a paciente relatou que se sentira muito humilhada porque um jovem que encontrava regularmente perto da casa do médico e que geralmente a olhava com admiração, na última ocasião olhara desdenhosamente para os seus pés. Na realidade, não tinha razão para sentir-se envergonhada deles. Ela própria deu a explicação após admitir que havia considerado jovem como filho do médico, que, portanto, via de transferência, representava o irmão mais velho dela. Seguiu-se, então, a lembrança de ter tido o hábito de acompanhar o irmão ao banheiro quando ela tinha aproximadamente 5 anos de idade e de olhá-lo urinar. Ficava com inveja por não ser capaz de fazê-lo da mesma maneira e, certo dia, tentaria imitá-lo. Inveja do pênis. Ao fazê-lo, no entanto, molhara os sapatos e ficara muito zangada quando o irmão, por causa disso, zombara dela. Durante muito tempo depois, e sua ira retornava sempre que o irmão olhava desdenhosamente para os sapatos dela a fim de lembrar-lhe sua desventura. Acrescentou que essa experiência havia determinado o seu comportamento posterior na escola. Se era mal sucedida em alguma coisa, a primeira tentativa nunca podia forçar-se a tentar de novo, de maneira que, em muitas matérias, fracassou completamente. Esse é um bom exemplo da maneira pela qual a vida sexual atua como um modelo e influencia o caráter. Subtítulo 15. Autocrítica nos neuróticos. É sempre notável e merece uma atenção especial quando o neurótico tem o hábito de falar mal de si próprio, expressando uma opinião baixa sobre si mesmo, etc. Como no caso das autocensuras. Muitas vezes é possível explicar isso supondo que ele está se identificando com outra pessoa. Em certa paciente, porém, as circunstâncias durante a sessão tornaram necessária uma outra explicação para tal comportamento. Uma jovem senhora que nunca se cansava de declarar que tinha muito pouca inteligência, não era bem dotada, etc. Estava apenas tentando indicar com isso que possuía uma grande beleza física, escondendo essa jactância por trás de sua autocrítica. Tampouco se achava ausente neste caso. O que é sempre de se esperar em tais casos uma referência aos efeitos prejudiciais da masturbação. Subtítulo 19 Considerações de representabilidade Um homem sonhou que estava puxando uma mulher de trás de uma cama, ou seja, estava lhe dando preferência. Ele, um oficial, estava sentado a uma mesa em frente ao imperador. Isto é, estava se colocando em oposição ao imperador, seu pai. Em ambos os casos, o sonhador deu ele mesmo a tradução. Subtítulo 20 Os sonhos com pessoas mortas Se alguém sonha que está falando com pessoas mortas, se reunindo com elas, etc., isso frequentemente representa a sua própria morte. No entanto, se lembrar durante o sonho de que a pessoa em questão se acha morta, o sonhador está repudiando o fato de o sonho representar a sua própria morte. Subtítulo 21 Sonhos fragmentários Esses sonhos, frequentemente, contêm apenas os símbolos relacionados com o seu tema. Por exemplo, aqui temos um sonho que ocorreu num contexto de impulsos homossexuais. Estava saindo para passear com um amigo Reticências Indistinto Reticências Balões Subtítulo 22 Aparecimento no sonho dos sintomas da doença Os sintomas da doença, ansiedade, etc., quando aparecem num sonho, parecem de modo geral significar Estou doente por causa disto, isto é, em conexão com os elementos anteriores do sonho. Tais sonhos, por conseguinte, correspondem a uma continuação da análise no sonho. Tais sonhos